Oh Senhor Quando cria o sol Ou se a chuva vem Quando estou mal Ou então, se tudo está bem Quando dizes sim Quando dizes não Se ouço a Tua voz ou não Quando em silêncio estás Serás sempre Deus E sempre me amarás Não desampararás Nem desistirás Ainda cria dor Me diga que não Sei que é por amor Quem estás me ensinando E sempre és Deus Oh, ensina-me, oh Pai Oh, quando cria o sol Ou se a chuva vem Quando estou mal Ou então, se tudo está bem Quando dizes sim Quando dizes não Se ouço a Tua voz Ou não Quando em silêncio estás Serás sempre Deus E sempre me amarás Não desampararás Nem desistirás Ainda que há dor Me diga que não Me diga que não Sei que é por amor E estás me ensinando E sempre és Deus E sempre és Deus E sempre és Deus E sempre me amarás E sempre me amarás Não desampararás Nem desistirás Ainda que há dor Ainda que há dor Me diga que não Eu sei que é por amor E estás me ensinando E sempre és Deus Sempre és Deus Serás sempre Deus E sempre me amarás Não desampararás Nem desistirás Ainda que há dor Me diga que não Eu sei que é por amor E estás me ensinando E sempre és Deus E sempre és Deus Serás sempre Deus E sempre me amarás Não desampararás Nem desistirás Ainda que há dor Me diga que não Sei que é por amor E estás me ensinando E sempre és Deus Oh, Senhor E sempre és Deus E sempre és Deus E sempre és Deus Aleluia 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 Obrigado.